Música Pode me chamar de on time Vitória, nós vencemos a última batalha Contra Akatsuki, na verdade Contra muita gente, né cara Mano, eu fui ler os meus comentários do último vídeo E eu vi que vocês falaram que eu Sou o mais forte da série Então Seguinte, meus queridos Hokages Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio De Naruto Kages A nossa série da Guerra Ninja, mano Que épico, cara Mano, é o seguinte, galera No último vídeo, pra quem não viu Nós fizemos o grande Susan O Indra E mano, arrebentamos a Akatsuki E arrebentamos todos os Kages que vieram lá O Luizão roubou minha kill Roubou minha kill Mas quem matou todo mundo fui eu No final das contas, né galera Vocês comentaram muito isso Mas foi muito épico E no vídeo de hoje, cara Eu pretendo fazer coisas que me deixaram mais forte Então já vai deixando o like Pra bater mil likes E pra garantir o próximo vídeo, né E também Não esquece de se inscrever no canal Que é muito importante mesmo Yeah É, se inscreve aí, parça De verdade mesmo Se inscreve que a gente tá com quase Um milhão de inscritos E olha só, galera O que nós vamos fazer hoje Vocês já devem ter visto no título, né Tô enrolando muito Mas é o Tensei Gun Cara, essa técnica é muito AP Todo mundo tá ligado que o Tensei Gun É o olho que tudo vê, basicamente, né E como o Tensei Gun tem muito a ver Com a Vila da Folha Byakugan É, Khan Ryuga Que é um clã da Vila da Folha Eu, o grande Hokage, né Vou fazer ele, né, cara Você não acha que eu vou deixar passar o Tensei Gun Mas, bom O Tensei Gun é pra ser nível muito alto nessa Adam Então, cara Ele deve ser muito difícil de fazer Claro que eu preparei tudo, né, galera Eu sou tipo o Batman que eu preparo Ele aqui e tudo pronto Olha aqui, mano Tá aí, ó Byakugan É só misturar ele com o Karma Artificial nível 2 Que é o Karma fakezão, né Do Kawaki E também tem aqui a Good Old Hama Que você mistura com o Tensei Gun E faz o modo Tensei Gun E é isso que a gente vai fazer hoje Bom Vamos lá, galera Eu preparei aqui algumas coisas E... Pera aí Antes de tudo Só deixa eu ver uma coisa Como é que a gente faz, cara O Byakugan Byakugan Tá, pra fazer o Byakugan ativo A gente precisa disso e disso Tá, tudo bem Vamos lá, então Byakugan ativo, galera Pega isso e isso e isso aqui Vou pegar alguns aqui Tá bom já Vamos lá, mano Vamos lá fazer, então O Byakugan ativo Eu já consegui fazer três Então... Três? Fiz um só, mano Tá, preciso fazer várias Então acho que vai dar um trabalhinho Até a mais do que eu pensava, cara Vai dar um trabalhinho a mais do que eu pensava Vou ter que pegar mais... Mais Chakra... Mais Chakra Ryuga, cara Vamos lá, mano Eu vou ter que pegar mais Chakra Ryuga Tá, mas ó É isso aqui Basicamente a gente vai fazer esse Byakugan aqui Que é um Byakugan muito doido Aliás, deixa eu ver como é que ele é Ah, ele é esse Byakugan Que já dá 30 de vida Bom, ele é da hora Ele é da hora Mas eu vou buscar mais Chakra Ryuga Porque senão a gente vai ficar muitos anos aqui E eu preciso de Chakra Ryuga Tá aqui, meus amigos Chakra Ryuga em mãos Então vamos lá Cara, eu peguei o máximo que deu E fiz o máximo que deu, né, mano Porque Chakra Ryuga não é uma coisa tão fácil de fazer não, galera Mas ó, deu pra fazer bastante até, ó Sobrou aqui, ó E se esse tanto sobrou? Bom, vamos lá, mano Chakra Ryuga Hora de ser utilizado, parça Dá pra fazer aqui mais 13, né, mano 13 é bastante coisa, cara Ó, consegui fazer bastante, mano Caraca Consegui fazer bastante Bom, tá aí então, mano Byakugan ativo tá pronto Que é esse Byakugan que a gente precisava Depois do Byakugan ativo A gente vai precisar fazer o quê? Pra fazer o Tensei Gun Ó, pra fazer o Tensei Gun Tá, Karma Artificial Vou precisar do Karma Artificial agora, então Karma Artificial nível 1 Tá, preciso de Chakra Tsutsuki Mano, eu não tenho muito Chakra Tsutsuki, viu, galera Vou ser sincero que eu não tenho muito, mas Tenho 30 aqui, mas depois eu vou ter que dar um jeito de fazer mais, cara Tá, acho que não é tão difícil de fazer não Pensando bem, acho que vai dar sim Acho que vai dar sim Pronto, vai dar, galera Dois Karmas aqui Esse aqui é o Karma Fake Então, mano, quando eu for fazer o Karma de verdade, galera Eu vou fazer um vídeo especial pro Karma Mas tá aí, mano Ele não dá nada de vida Ele é bem fraco Karma inicial, então Tá aí, então Karma nível 1 E agora eu preciso fazer o nível 2, cara O Artificial nível 2 Ué, fiz os dois? Ah, não Porque nem fiz aqui o outro É, vai faltar dois, ó É, mas não precisa fazer outro Precisa? Não, acho que não, na verdade Caraca, eu tô brisando aqui Achando que precisa, mas Nem precisa Mas tá aí, ó Tensei Gun nível 1 Tá aqui, mano Tá em mãos já E, cara, eu acho que ele é forte, hein, mano Eu vou aproveitar esse Tensei Gun que eu fiz aqui Vou invadir a base do Niko, né Porque vocês estão ligados, cara Vocês estão ligados que o Pai Taon Eu vou testar isso aqui em missão, galera Não, na verdade eu vou testar já o perfeito em missão Porque se ele quebrar minha vila Eu não vou gostar, né Então Tá aí, ó Eu vou precisar das minhas Gurudamas Eu já tenho bastante, ó Cadê minhas Gurudamas? Cadê minhas Gurudamas? Aqui Ó, já tava achando que eu tava sem Gurudamas Mas tá aí, ó, galera Modo Tensei Gun Tá pronto Então, mano Vamos lá, galera Tá aqui, mano Olha esse modo, meus amigos Você fica parecendo um unicórnio com chifrão Olha assim, ó Mas beleza Tá bom Parece ser forte Parece ser forte Então vamos lá, cara Vamos lá, então Vamos seguir em frente aí, mano Porque vai ser muito bom Seguir em frente Eu vou usar aqui o método de correr mais rápido Que eu tenho aqui Que é esse método aqui, galera Fica vendo É o métodozinho da... Da Agra Kunai Me dá um pulinho pra frente, tá ligado? Ó, tem 342 de vida É sério? Caraca Eu tô muito forte, mano Nossa Esse modo Tensei Gun É muito forte, cara Caraca Meus amigos do céu Eu tô OP pra um caramba, mano Nossa, agora eu perdi toda a minha vida Porque eu fiquei me atacando Então, beleza Tá aqui então de novo aí o modo Mano, vamos lá Bora fazer a missão mais pra cá Porque esse modo tem que ser rápido Porque eu tô chegando rápido nos lugares Olha a minha velocidade Olha a minha velocidade Não tem turinja que corre a metade Você é louco? Meu Deus Tô muito rápido, cara Mereceu até um rap do Yondaime agora, hein, mano Vamos lá então Toma aí, galera Vamos fazer a missão aqui 42 Caraca, de novo essa missão? Eu já fiz ela Bom, tá bom Pelo menos eu tô dando uma surra Nos carinha que tão fazendo essa missão, ó Mano, eu já fiz essa missão Não sei porque eu tô fazendo ela de novo Mas beleza Ah Não fiz ela não Essa daqui é do Nagato e do Itachi Claro, pai Nossa, como é que eu tinha me esquecido, cara Como é que eu tinha me esquecido? Eu vou Mano, eu tô achando que esse modo Tensei Gun Ele é forte Mas deixa eu testar o Suzano ou Indra, cara Mano, é praticamente Ah, não O Suzano ou Indra ainda é o mais A Indra é o mais forte Talvez porque eu tenho que misturar os dois modos Isso foi uma boa tática, cara Foi uma boa tática misturar O Suzano ou Indra com o Tensei Gun Aí valoriza o poder dos dois, né, cara Se o Tensei Gun e o Suzano ou Indra junto, mano Ficou OP Peraí Calma, deixa eu fazer um teste Deixa eu fazer um teste Ah, tá Ele fica no mesmo lugar Ah, de novo aquela gaivota ali, mano Caraca, passou perto Passou perto Calma aí Mano, isso aqui vai ser complicado Mas Tem alguma tocha por aqui? Não Serve esse botão aqui, né? Tá, calma aí Vou resolver essa situação aqui, galera Calma aí Que eu preciso de bloco, mano Calma aí Calma aí Calma aí Que eu vou resolver, galera Vocês estão ligados Que eu resolvo a situação aqui Num piscar de olhos, né, mano? Calma aí Aqui Vou pegar meus blocos pra mim agora Ó Taticazinha de pegar o bloco, galera Ó Peguei aqui Peguei todos os 34 blocos Então, mano Vamos lá Vamos lá, cara Preciso acabar com esse bichão aqui Porque se ele ficar me enchendo o saco Vai ser complicado vencer ele, cara Nossa, ele tá fugindo? É uma impressão minha Mano, ele tá muito alto, velho Caraca, ele fugiu de mim mesmo Caraca, que filho da mãe Uh Consegui, galera Consegui Tive que subir de novo só Só tive que subir de novo Boa Tá show Tá show de bola, mano Esse bichinho que fica voando É difícil de matar Mas, mano Eu misturei os dois mortos Todos os Jinchuriks Caraca, que da hora essa missão Tá, vou de morte Tem 100 e ganha pra cima deles, galera Vamos lá Olha isso Olha o dano que eu dou em todos os Jinchuriks, cara Pode vir tudo contra mim que não ganha Olha isso O morte tem 100 e ganha muito AP, cara No Nossa, parça Mano Tô muito forte, cara Eu tô muito forte Fiz Rinegan extra Fiz Rinegan extra Mas, tamo aí, né, cara Que isso, mano Ah, tá Beleza Tá aqui Vamos lá, mano Vamos continuar, então Fazendo nossas missões Cara, não creio Tô muito boladão, mano Madara Vamos ver se o Madara aguenta o Jinchuriks, galera Vem cá, Madara Vem Toma Fica sem braço Ele chocou balde de fogo Ah, grande bostinha, né, Madara Mano, sou muito mais forte que o Madara Olha o humor do Jinchuriks, brilhando, velho Agora ele usou o Susanoo dele Perfeito, né Nossa Como o Susanoo, assim o Susanoo, Madara Comigo que você não tanca, pai Toma aqui Toma Beleza E toma E vá, e é nóis Tchau Mais um que foi pra vala, cara Nossa, eles não aguentam a gente Galera Não aguentam a gente, não Vamos lá Naruto Shippuden Agora que missão é essa? Tá invisível, mano Porcaria de missão foi essa Nossa, acho que a missão tá invisível, galera Mas é isso, mano Deu pra ver que o modo é muito forte Ó o Kabuto aí, ó Kabuto modo sábio Mano, deu pra ver Cara, eu ganhei o Gumbay do Madara? Ah, não Mentira Eu ganhei o Gumbay do Madara, galera Eu ganhei o Gumbay do Madara Meu Deus do céu Que isso, mano Legal Agora tô com o Bai do Madara Bom, galera É isso aí, mano Vamos dar uma visitada agora no Niko Porque, mano Se disseram pra mim tomar cuidado com alguma coisa Falaram que o Niko tava pretendendo fazer o modo barião do Jubi Que no caso é o modo barião do 10 caudas Só que, cara Se a Katsuki fizer o modo barião do 10 caudas Vai ser complicado Primeiro Ele vai precisar fazer todos os modos barião Tá ligado? É muito difícil fazer isso E segundo, cara Que, mano Eu também vou ter o meu modo barião Eu tô pensando no próximo episódio já Fazer o modo barião Aí Do nosso queridíssimo Da nossa queridíssima, né Kurama, né, cara Que, mano É um modo barião muito interessante Eu vou voltar ali Calma aí E vou reativar meu modo tensei Mano, eu vou mostrar pra vocês Qual que é o modo que eu quero fazer no próximo vídeo Porque, mano Esse modo Ele é muito forte Tipo o tensei gama mesmo Que é muito forte Mas Só que mais forte, eu acho Só que mais difícil também Vocês vão entender porquê, ó Vamos lá Vamos lá Vamos correndo aqui Tá, cheguei Tamo aqui, galera Ó, barião Tá aqui Tem esses bariões Tem esse aqui Que é o modo barião Uma fakezão aqui Na verdade Esse aqui é o modo barião da Kurama Optimizado? Ô, impressão minha Talvez ele seja do nível Do modo barião do Jubi Mas tá aqui, ó Na verdade O modo barião do Jubi Não precisa fazer Misturar tudo, não Ó, o modo barião do Jubi Precisa do Hine Sharingan E depois do fragmento Do fragmento Modo barião Caraca Olha esse modo barião Que difícil de fazer Mas o meu, galera É esse, mano Modo barião Aí eu consigo fazer ele, cara É o próximo modo E ele vai ser um dos modos Mais poderosos de todos, cara E depois eu evoluo pra esse aqui, né Porque esse aqui parece ser mais forte Bom, é isso, né, mano A gente optimiza E evolui ainda Pro último modo barião Que tem Que, mano Eu acho que eu vou ser Eu não sei Mas eu acho que o modo barião Da Kurama Optimizado Pode ser o mais forte da Adam Tenho quase certeza disso Porque agora que eu vi Que tem ele optimizado Comentem aí Será que ele é o mais forte? Eu acho que é, hein, mano Mas é isso aí, galera Vamos atrás do Nico Agora resolver A nossa Chegamos Estamos aqui então, galera A gente Aqui próximo da base da Katsuki Mano, tá chovendo Aqui no nosso mapinha Cara, fazia tempo que eu não vi Uma chuva Pra vocês terem ideia Nesse mapa Mas tá chovendo, cara Quer dizer que as coisas Estão ficando mais sombrias aí E, mano Vamos que vamos, galera Vambora, mano Vambora Vamos entrar na base da Katsuki Então, mano Quem tá na minha cauna Nesse exato momento É o Gabriel SNF Pra vocês terem ideia E o Nico Então eu posso acabar conversando Com eles durante o episódio Então, vamos lá, galera Vambora E é isso, mano Vamos entrando aqui Eita, pega Quase que eu caio aqui A base do Nico Deve ser aqui Eu nem lembro direito onde é Mas eu lembro que era numa caverna É nessa aqui, sim Porque tem uns blocos diferentes Tá, no caso, galera O Nico é tipo Falei que o Gabriel SNF Tava aqui, galera Calma aí Calma aí Calma aí Já vou ficar preparado já Irmãozão Que porcaria é essa? Que isso aqui? Tá me seguindo de novo, velho? Nada, filho Eu vim aqui ver O que o Nico tá fazendo, filho É, é bom mesmo Senão você já teria morrido Pra ser bem sincero Ó, mini trégua Mini trégua Tá, você tá aqui também Pra espionar o Nico, né? Aham E se der também já Arrebentar ele Cara, eu não sei se eu vou lutar Porque eu sei que quando eu luto contra o Nico Eu mato ele muito fácil Só que, mano Sabe o que ele deve estar fazendo, né? Como ele levou uma surra minha no último vídeo Cara, você também levou, né? Então... Ô, Biel Você não conseguiu achar a entrada ainda não, mano? Eu não achei Ah, não, cara É do outro lado? Aqui, ó Aqui, mano Vai, vai, vai Ah, tá vendo por baixo Faz sentido Mano O Nico Viu eu com o modo poderoso do Susan O'Hindra Provavelmente ele vai querer copiar Cara, assim, eu não consegui entrar Achei, achei, achei Ah, tá Mó labirinto aqui, velho Mó fácil entrar Mano, mas o Nico deve estar querendo copiar o meu modo, né? Então eu já vou ficar preparado pra isso já Porque com certeza ele vai fazer algo assim, cara Com certeza Então já é bom eu ficar preparado com tudo que pode acontecer E é perigoso, né? É perigoso de qualquer jeito Só que, cara Mano É a primeira vez que eu Que eu venho aqui na base, velho Mentira É a primeira vez que eu tô vindo aqui É, é uma base meio perigosa e bem feia Perigosa Mas, bom Vou ativar meu modo Tensegan Aqui ele aparece aí Eu vou ficar pronto E aqui com o Tensegan eu enxergo tudo Vou deixar com o meu modo na mãozinha também Você tá com o modo chifrudo aí, cara? Eu tô, mano Tô modo zuilão isso aqui Tá com o modo chifrudão aí, mano Tá ali então, ó Beleza Ali é a Guia do Amazô Ele deve tá ali, cara Deixa a gente ver que modo que ele tá usando Eu quero muito saber o modo que ele tá Olha lá, ele tá craftando ali, ó Cadê, cadê? Calma, pra mim não apareceu ele Cara, eu vi um raio Eu vi um raio Deve ser o Susanoo Indra, cara Será? Ah, ele tá ali, ó Calma aí, ó Nossa, ele tá lá em cima, velho Não, ele tá subindo, ele tá subindo Tá subindo aos poucos Eu vou por trás Vai chegar assim já? Eu vou por trás, eu vou por trás Eu consegui você Ei, ei, ei O que vocês tão fazendo aqui, velho? Ah, agora ele percebeu Agora ele percebeu Agora ele percebeu Ah, não, não é possível isso daqui de novo, velho Cara, que máscara é essa aí que você tá usando? Mano, é máscara do Tobe, amigo Não, 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 no vídeo anterior você não cansou de apoiar não, né? Não, eu não consegui apoiar Eu tava com outro monte de Hokage Não, 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 não Eu matei todos os Kags Um monte de Hokage não E ainda... Eu tava preocupado em destruir Eu matei todos os Kags e ainda deixei você Sem vidro, o Luizão roubou a kill de levinho, né? Mas quem matou fui eu Tá, mas o que vocês fizeram? O que vocês fizeram fazer aqui? Não, porque eu percebi que tem um modo novo, né? Deixa eu ver ele aí Ah, você quer ver um modo novo? Mostra aí, mostra aí Sim Mano, acho que só minha roupa já assusta vocês Não, não, tá ridículo Pode trocar Tá ridículo Ah, isso aqui que eu falei, Biel O que que eu falei, cara? É mesmo, mano Não, o Katsuki tem que copiar Você acha que eu ia ficar parado no Jinchurik 10 caudas? Na última batalha eu... Levou uma sua Levou uma sua Tinha que mudar de modo mesmo, né? Não, eu levei não Vocês ficaram uma hora tentando me matar, né? Não, eu, eu, como é não? Não, ô, 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 Nico Olhei os comentários E eu falei assim E eu cheguei lá Tava lá nos comentários Luizão, Biel e Pimpulho Tavam levando uma surra Até o Gotei chegar Não, mas... Cara, não, não tô... Ah, é? Quer levar uma surra agora, então? Biel, esse modo aí, mano É o mesmo modo que o Luizão tava E é muito fraco, velho Cuidado Ah, mas... Não, não é nem o que ele é fraco É tipo assim Ele não é patamar Usando o Indra Eu não sou o Luizão Ô, louco O cara debochou do Luizão O Luizão é uma parcinha dele O cara debochando dele Mas é isso Eu não sabia que modo que o Nico tava A intenção era espionar O modo que ele tava usando E, cara É o modo copiado do meu, né? Não tinha mais o que fazer É copiado não, né? Porque eu peguei o de O Jinchuto 10 casos Não, mas quem tava cruzando o Indra Sou eu Eu sou o Tia, cara Você é a Katsuki Eu sou o Tia Aqui, afinal Não, mas relaxa Você sabe, né? O que vem pela frente Você sabe Porque eu não vou parar É, vai vir a guerra ninja Total no final das contas É, vai vir Tá maluco Então vai perder Eu tenho um plano nas contas Cara, no final das contas Cada um vai estar com seu barion E aí a gente vai ver Quem tá o mais forte na guerra final É É isso aí Exatamente É isso aí Então eu tô vazando Fui, fui Falou, Niko Eu também Tchau, tchau, Niko Falou aí pra vocês O cara tá se achando aí O Gabriel Ah, esse cara Pelo amor de Deus Eu não confio no Gabriel não, galera Esse cara aí já morreu pra mim duas vezes Eu também não confio em você não Vou voltar lá pra minha vida Já morreu duas vezes pra mim já Fora o baile, né, Biel? Você Pode ir na frente Gente, o cara com medo, galera Que isso? Tô em choque Ah, não, Biel Você não tá com medo não, né, cara? Irmão O cara tá com medão, galera De mim, mano É bom ter medo mesmo Porque você tem que entender Que a vontade do fogo Nunca vai se apagar, né, filhão? Mano, e a vontade da néboa Caraca, mas não é vontade da água, não, mano? Sei lá, mano É vontade da água, mano O país da água aí, mano Mas é isso aí, cara Eu vou dar o fora daqui Eu vou pra minha vila, Biel Não sei Eu também Não sei como é que você vai fazer aí Mas eu tô vazando, cara Falou, fui, fui, fui Falou, mano Tamo junto Pronto Vazei, galera É isso aí, mano Agora é comigo Então Vou dando adeus aqui pra vocês Adeus não, mano Tenho até logo, né Aqui logo, logo Tá saindo o próximo episódio da série E como vocês viram, né Trégua feita aqui Com o Biel de Levinho Só pra não matar ele rapidão Mas eu podia matar ele em qualquer momento Não sei se vocês estão ligados Mas, galera Agora Deu pra entender o que vai acontecer, né O modo Baleão É nossa próxima meta Apesar de que Cara Eu não sei Mas O Nico Tem uns modinhos aí pra fazer, cara Eu acho que ele vai fazer o Rine Sharingan No próximo episódio Eu não sei É a minha tese Porque o Rine Sharingan É um modo muito AP Então Eu acho que o Nico Vai ter que fazer esse modo aí Pro próximo episódio Mas É isso aí, galera Mete o like Se inscreve no canal E é isso, mano Vamos se preparando então Pro próximo vídeo Que vai ser muito, muito louco É nóis Tamo junto E fui Tchau Yeah Tchau